Olá, boa noite, queridos amigos. O pessoal vem chegando e, de surpresa, venho aqui sempre com vocês. Bom, vamos esperar mais um pouquinho só para ver se o pessoal é avisado, né? A notificação chega aí rapidinho para as pessoas e mais e mais pessoas vão me escutar e aquelas que não estiverem comigo aqui vão conseguir captar a mensagem tão logo consigam acessar esse canal. Esse canal que traz surpresas, que traz mensagens, que traz a palavra. Sempre que possível, meu compromisso é sempre que possível achar uma brecha aqui nesse meu momento tumultuado que está, cheio de novidades, de programações diferentes, de construções de trabalho de outras maneiras, né? Sendo cocriado aqui uma forma para realmente ajudar mais e alcançar as pessoas que estão bem longe de mim. Bom, em primeiro lugar, eu quero trazer uma mensagem de um irmão pleidiano para vocês compartilharem. É uma mensagem curta, mas de extrema importância e muito linda e amorosa. E ela aconteceu no sábado, quando eu estava dando aula no meu curso de formação de xamanismo clínico-terapêutico, que é uma vez por mês que nós nos encontramos, um dia intenso, inteiro de trabalho, que é uma formação que dura um ano e meio, hoje. Essa formação tem como objetivo trazer uma técnica de cura xamânica que está relacionada a sintomas e assimilação emocional acumulada, a psicossomatia, que faz com que a gente às vezes adoeça. Mas até chegar na técnica, a gente tem muitas brincadeiras, muito conteúdo, muita informação, formando o terapeuta, dando suporte para que essa pessoa vá realmente aplicar a técnica e ela possa trazer o benefício da cura para as pessoas. Várias oficinas, momentos lindos que a gente faz na mata, na floresta e com conexão, com a reconexão da Mãe Terra, acordando o ser divino que nós somos e trazendo, formando o nosso modelo divino para que a gente possa realmente servir, despertando a missão da alma. Bom, informações do xamanismo à parte, eu digo que essa canalização aconteceu de forma muito espontânea no meu trabalho, como inúmeras vezes já aconteceu. Eu, quando estou em trabalho, estou fazendo, trabalhando, oferecendo workshops e formações, inúmeras vezes meus alunos são testemunhas disso, inúmeras vezes eu canalizo. Eu recebo o que vem diretamente ao meu coração e eu permito a passagem dessa mensagem porque ela sempre vem de uma manifestação sincera e leal ao amor, à verdade, à construção. Então, claro que a gente vai deixar isso acontecer. E como ela trata de um momento da Terra, como ela fala de um momento celestial e crístico, divino, que nós estamos vivendo, é claro que eu vou compartilhar com vocês, tá? Mas fiquem até o final porque eu quero, no final, como o meu tempo está bem acelerado, na verdade, está bem curto, né? Eu não vou conseguir fazer uma live ou uma fala aqui especial da Páscoa. Então, ao final, eu quero agregar alguma coisa em relação à Páscoa. Já abrindo o coração nessa energia de amor, né? Para que as pessoas se preparem para essa passagem celestial da paixão de Cristo, tá bom? Então, primeiro, a mensagem do amor maior aqui. Ele não trouxe o nome oficialmente. Eu fiquei com uma expressão. Esses nomes são expressões muito elevadas e não são nomes que a gente acessa porque eles não têm esses nomes, essas identidades desses irmãos de luz. Eles não têm a mesma frequência, a mesma que nós estamos acostumados. Então, se eu fosse dizer que nome ele tem, Alon, né? Foi a expressão que ficou no meu coração quando eu perguntei ao final, porque eu sempre pergunto qual é o seu nome, né? Eu não canalizo sem questionar o ser porque eu preciso saber quem está ali, né? Então, eu sempre exijo do ser, em qualquer canalização minha, quem é você, né? E a resposta sempre vem. Então, é Alon, né? Ok. Ele disse, então, para nós. Eu sou um irmão pleidiano e venho para dizer a vocês todos que nós somos das pleiades maiores e estamos em grandes grupos hoje sobre o seu planeta. Nossa missão é acordar centelhas divinas para que as centelhas divinas possam brilhar, trazendo a luz para a grande contribuição necessária da nova terra que aqui irá se edificar. Estamos aqui para ajudar vocês, para que vocês curem as suas feridas, porque aqueles que curam as suas feridas se tornam centelhas divinas despertas e estão aqui para contribuir. Então, eu digo a todos vocês, se esforcem para isso e chamem pela nossa ajuda para que seus corações sejam leves. Vocês não precisam mais sofrer. Não há necessidade mais de ficarem presos a memórias do passado de dor e sofrimento. Vocês, hoje, não são mais o seu passado. Vocês são uma maravilhosa expressão do presente que pode se tornar o hoje eterno de todos vocês. Então, digo-vos, brilhem, brilhem, brilhem estrelinhas e façam com que a sua luz transcenda, transcenda e transcenda. Nós vamos precisar de muitos de vocês quando a terra, enfim, se estabelecer num novo amanhecer. Contamos com todos vocês. É um grande e imenso prazer estar aqui e poder expressar a toda a criação o nosso divino e majestoso amor. Amamos a criação, amamos o Criador e amamos a sua criação. Dou a todos vocês, compartilho com cada um de vocês, uma gota do meu amor pra vocês. Amados irmãos e irmãs, convosco nós estamos. Fiquem na paz do Criador com o dom da criação. Então, essa foi realmente uma linda expressão, uma linda canalização, e essa é uma informação verdadeira. As canalizações, elas representam a história deste planeta, porque elas vêm para mostrar a verdade. Elas vêm para impulsionar as mudanças que precisamos realizar aqui. As canalizações, vocês sabem por que elas existem? Vocês já se perguntaram por que esses seres vêm trazendo mensagens? Eu vou responder pra vocês. As canalizações, elas trazem novas modulações frequenciais que possibilitam o acordar, o verdadeiro despertar de todos aqueles que se prepararam para estar aqui neste momento e receber ocultamente, inconscientemente, impulsos de transformação consciente e inconsciente. Então, as canalizações, elas oferecem novas modulações neurais para que as pessoas possam fazer modificações. Porque a gente fala muito em frequência, mas a frequência, ela se torna real a partir do acolhimento daquilo que está no externo. Então, a grande contribuição do canalizador para este mundo é trazer a palavra que possa acordar inconscientemente o ser divino que habita dentro de cada pessoa neste mundo. Porque, como ele disse, nós vamos precisar de muita ajuda. Então, nós estamos num esforço bastante grande para acordar cada ser que está adormecido para que essas pessoas se reconectem ao seu supremo ser, ao seu eu superior, ao seu eu divino, e possam manifestar a chama crística dentro dos seus corações, em cada pensamento, em cada intenção, em cada ação diante do seu percurso terrestre. Então, eu digo assim, que quando a gente recebe essas mágicas transformações, que são as canalizações, elas representam a história da humanidade. Exatamente isso. Tem muita coisa que as pessoas não entendem ainda, mas eu tenho muita fé que muito em breve muitas pessoas irão reconhecer a verdade onde a verdade se estabelece. E eu deixo aqui uma palavra para todos os meus irmãos amados, os meus queridos irmãos, que a Páscoa está chegando e nós precisamos começar a nos preparar para esta passagem divina, que é a memória do tempo que Jesus dedicou a nós quando esteve na Terra e ele, com sua imensa condição divina, ele deixou palavras, ele deixou verdades estabelecidas aqui. E Jesus, quando veio, veio para também presencialmente, praticando o seu auto-outorgamento, que ele é um Deus universal e ele descendeu para estar aqui junto de nós num momento onde existia um risco muito grande de a história do planeta ser modificada e ele não permitiu isso. Ele próprio, dos sete universos, ele foi o único que se propôs ao auto-outorgamento e trouxe a própria manifestação divina para este mundo. Eu sei que tem muitas pessoas falando muitas coisas e que às vezes é difícil a gente entender aonde está a verdade, né? Mas, eu digo que a verdade se estabelece quando a gente reconhece a palavra como verdade dentro do nosso coração. Aquilo que a gente ouve e traz um quentinho no coração é porque é verdade, porque nós podemos ter N formas de interpretar as coisas. Mas, porque nós estamos ligados a grandes referências, a inúmeras referências das nossas experiências humanas na Terra. Porém, o nosso coração é sábio porque ele sempre esteve e está cada dia mais em quinta dimensão. Então, a gente fala até na jornada do despertar a importância do coração e a vibração que o coração está porque ele sempre esteve em quinta dimensão. Então, ele traz a expressão da verdade e ele é o novo cérebro da nova era. Dentro do aspecto da nova era, da nova, do novo modelo que nós estaremos vivendo muito em breve, o cérebro, a função cerebral, aquele que vai comandar a existência é o coração. Ele já está comandando, sempre comandou, porque ele reconhece a verdade onde a verdade está. Ele não mente para nós. A mente, ela aceita ilusões, ela se influencia facilmente, mas o coração não. O coração sabe o que é verdadeiro. Então, quando a gente compartilha conhecimentos ou mesmo informações, a gente tem que deixar o coração falar mais alto, porque ele sabe, ele reconhece o que é verdadeiro. E a gente não precisa nem se preocupar em questionar, porque quem questiona é a mente, é a condição racional do ser humano. O coração não, ele sempre vai saber a verdade. Então, assim, falando de Jesus mais diretamente, Jesus foi um grande mestre para nós. a personalidade de Jesus, a gente reconhece com outros nomes, em camadas superiores diferentes, muitas são as camadas, mas aquele que nós conhecemos, eu queria só pedir isso para vocês, porque falar de Jesus, a gente vai longe, né? Mas eu queria pedir para vocês tirarem ele da cruz, ele não está mais lá. Tudo aquilo que ocorreu e que aconteceu com Jesus, fazia parte da história dele, né? Que ele esteve no Egito fazendo as iniciações que os próprios faraós também faziam, nós sabemos. Que ele esteve na Índia e que até hoje existe um lugar na Cachimira chamada a Casa de Issa, né? Que até pouco tempo atrás essa casa era visitada e depois foi proibida a visitação e essa casa está cercada e impedida de ser visitada, né? Mas ele esteve em vários lugares onde o berço da humanidade existe, né? Ele viveu com os essênios, então tem muita coisa sobre a história de Jesus, né? Dos 12 aos 30 anos onde Jesus estava, isso é verdadeiro. Ele realmente saiu e essa dispensação toda que ele buscou fora dali foi para dar condições de ele recuperar o processo frequencial energético que ele precisava apesar da densa condição da tridimensionalidade que ele se colocou para que ele pudesse transcender todos os obstáculos para que dentro da crucificação ele não perdesse a vida e ele realmente transcender esse obstáculo da morte e foi o que ele fez Jesus não morreu na cruz e ele precisa ser retirado da cruz nós precisamos tirar as chagas do rosto de Jesus nós precisamos remover as marcas de dor e sofrimento dele porque é isso que ele pede que a gente consiga enxergá-lo perfeito assim como ele é a partir da 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 crucificação tudo que ele viveu após isso né? A regeneração total do corpo dele quando ele transcendeu tudo aquilo ele não levou nenhuma dessas marcas ele não possui nenhuma chaga no corpo dele hoje então que nós tenhamos coragem de desfazer esses enganos e essas crenças limitantes que foram pregadas na nossa mente no nosso coração para que a gente continuasse olhando ele na cruz com chagas com dor e com sofrimento porque a partir dessa visão nós assumiríamos a culpa a culpa pelo que aconteceu com ele porque nós no nosso inconsciente coletivo nós nos colocamos naquele momento e nos colocamos no papel daqueles que fizeram né? que fizeram parte desta história de crucificação né? quantos de nós não estivemos realmente nas vidas na vida que Jesus esteve aqui e no inconsciente coletivo essa culpa ela foi pregada na nossa cabeça para que a gente continuasse olhando e que ele morreu por nós e que ele sofreu por nós tudo isso é uma crença aí as pessoas vão dizer nossa que horror Josimé está desfazendo tudo isso quantas pessoas já estão tentando nos mostrar a verdade é hora de tirar ele da cruz sim Jesus me pediu para que eu falasse isso aqui Jesus diz eu não estou na cruz eu não tenho dor chagas no meu corpo eu sou perfeito eu sou a luz da minha luz e eu quero que vocês removam e retirem dos seus corações essa dor causada porque ela não existe mais eu não sou este passado e assim como foi pedido o pleidiano veio e disse o que? o que que a Alon disse para nós? nós não somos o nosso passado foi perfeita essa canalização que eu trouxe hoje porque ela casa com aquilo que Jesus me pediu para trazer que nós possamos remover as nossas próprias chagas as chagas que foram impostas a nós porque tudo isso foi um esquema de grande controle para que a gente se sentisse culpado para que a gente se sentisse fazendo parte de tudo aquilo que não honra o ser divino que nós somos e até aquelas pessoas que participaram são divinas porque estavam ali dentro de um processo que elas não conseguiram mudar então que possamos limpar e lavar o nosso corpo lavar e limpar e transcender todos esses bloqueios que nos foram impostos como forma de nos controlar somos pecadores pecadores então precisamos sofrer precisamos ser escravos da condição nós não precisamos sofrer nós somos divinos precisamos orar mais nos conectar fazer ancoragens divinas para que a gente remova todo esse véu de engano que foi autoimposto por nós mesmos nós acreditamos que precisávamos afirmar tudo isso esse tempo acabou esse tempo não existe mais se você acredita ou não acredita não importa porque o teu inconsciente vai me ouvir e por mais que você questione tudo que está sendo colocado aqui o teu coração vai dizer isso que ela está falando está mexendo comigo e é isso que Jesus quer que você tire esta crença limitante que te diminui que te minimiza que te faz sentir algo pequeno nós você não é pequeno você não é pequeno nós somos divinos precisamos remover esses tampões da consciência em autoimpostos e precisamos abrir o nosso coração precisamos amar a vida amar quem nós somos conectarmos com a divindade que está orientando cada um de nós neste momento para que a gente desperte desperte removendo todos os impedimentos para que a gente reconheça verdadeiramente quem nós somos filhos da criação filhos do criador divinos assim como ele o é então eu peço que na páscoa você abra o seu coração e diga para Jesus o quanto você o ama deixa ele entrar no seu coração verdadeiramente entregue para ele tudo aquilo que você não não está reconhecendo como divino na sua vida e peça e autorize em nome dele as transformações as purificações que você sente que necessita para que a sua vida flua no amor e na luz ok muito obrigado por vocês me ouvirem muito obrigado por seguirem compartilhem isso compartilhem multipliquem 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 e como eu já disse se inscrevam no canal para que mais pessoas recebam esta mensagem esta é a mensagem da Páscoa para todos vocês um grande e maravilhoso dia de grandiosa luz de uma ancoragem divina em nome de Jesus com muito amor a todos vocês e a toda sua família ame nas diferenças e não exija que as pessoas pensem como você faça a tua parte porque quando uma luz brilha dentro de um lar ela ilumina todos ao redor feliz Páscoa a todos vocês ainda devo no domingo dar um recadinho mas já se preparem para que essa seja a melhor das Páscoas que você já passou a melhor passagem da paixão de Cristo que você já teve um grande beijo no coração de todos obrigado que você já teve um grande beijo que você já teve um grande beijo que você já teve Obrigado.